Vamos agora para Brasília mais uma vez. O Ministério Público viu indícios de, abro aspas, inserção criminosa de dados falsos, fecho aspas, no documento de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno Pinheiro de volta para nos contar o que disse o presidente em relação a isso, o ex-presidente. Ele reafirma, Lívia, diversas vezes que jamais, nunca mandou ninguém adulterar, nem alterar e nem, muito menos, inserir informações sobre a vacinação e que ele, de fato, não se vacinou. E isso era um discurso amplo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, este novo caso, ele foi enviado para o STF, que teria acontecido em 9 de julho de 2021, em uma UBS em São Paulo. Inserido essas informações em uma plataforma que atualizava as informações do comprovante de vacinação. Assim que isso aconteceu, as funcionárias registraram uma ocorrência. Uma logo foi ouvida e afirmou que, logo no início, que essas informações eram algo simples. Era apenas ter a senha e o login que acessava esta plataforma e lá inseriam essas informações. E foi justamente o que aconteceu, de acordo com a investigação, no dia 9 de julho de 2021. De acordo com a Polícia Federal, cerca de seis dias após essas informações serem inseridas, isso acabou sendo retirado da plataforma. A gente ressalta que este outro assunto, que é investigado na mesma linha no STF, aconteceu no final do ano, antes do ex-presidente viajar para os Estados Unidos. Este caso segue sendo investigado, Olivia. E a gente segue acompanhando também. Obrigada, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você em Brasília. O presidente...